Salve galera do canal VamosAndroid, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo, cara, e dessa vez é de PUBG Lite, galera. Tô trazendo aqui o PUBG Lite, só que dessa vez eu trazendo no meu Xiaomi Redmi S2, beleza? Então, vamos que vamos pra uma gameplay. Vamos lá, já vamos ver aqui onde a gente vai cair, pá e bola. Ah, vamos cair aqui nessa cidade grande aqui, tal de Downtown. O mapa é um pouquinho diferente, né? Do original tem 40 players aí. Players não, cara, que deve ser a maioria bot. Porque, como o meu nível é baixo, acho que o meu nível é 5 ainda. Normalmente, a maioria é bot. Mas, não tem problema, é só pra trazer uma gameplay pra vocês. E vamos lá, quando tiver lá embaixo, eu já volto. Beleza, já caímos aqui. Vamos lutear, vamos lutear, vamos achar o que tem aqui de bom. Cara, pra quem queira, quiser saber aí, o meu celular é um Xiaomi Redmi S2, tá? Com o Snapdragon 625, 3 GB de RAM. Comprei na GearBest, cara. Paguei 595 reais nele, tá? Chegou em 13 dias. 13 dias corridos aí. Me amarrei, tô me amarrando no celular, cara. Olha o preço que eu paguei e olha como o celular é, tá ligado? No Brasil, tu não acha um celular desse 500, quanto tu acha só um tijolão aí. Mas, cada um com a sua escolha. Eu, por exemplo, depois dessa, nunca mais vou comprar o celular no Brasil, parece. Papo reto. Se você estava gostando da gameplay, cara, fortalece no like. O canal chegou amigo inscrito aí, foi muito top. Eu gostei demais, tá crescendo cada vez mais aí. Já tem um botzinho aqui já preparado. Eita porra. Já foi um monte, será que tinha alguma coisa? Vamos ver se aí já tinha alguma coisa. Vou usar a amp, vou deixar a cala, outros bot lá. Sem mira? Vamos pegar eles. Um a um pra cima deles. Não tem nada isso aqui. O ruim do começo é esse, cara. Tem muito bot, muito bot. Mas, Estão dizendo aí que tiraram os bot. Para quem é o nível mais forte. Eu vou trazendo o gameplay para vocês. Aumentando o nível. Para ver se é verdade mesmo. Vamos ver se conforme for aumentando o nível, vai melhorando aí. Deixa eu ver onde eu estou. É, estou no meio da safe, estou de boa. Vamos dar um rolê de carro aqui. Vamos dar um rolê de carro para ver se acha do botzinho. Vamos ver ver se caiu algum player, cara. Não sei, estou falando aqui bot, mas pode ser que tenha caído algum player aí. A gente bate de frente com ele. Vamos dar um rolê aqui para ver qual é. Qual é o mapa. Ai, caralho. Perdi o carro. Que pariu, hein. Olha aí um botzinho ali. Outro morto. Outro morto. O título dessa gameplay vai ser Matando todos os bots. Outro lá. Nossa. Nossa. Só três tirinhos. Só três tirinhos. O cara já foi. Olha lá, outro lá. Tá longe. Eu estou sem mira, mano. Achei uma mira ainda. Olha esse aquele Kandango que tinha mira para mim. Cadê ele? Cadê que ele morreu? Viado. Morreu por aqui, cara. What the fuck? Sumiu o corpo do cara, mano. Vamos lá, nerdrop, cara. Vamos lá, nerdrop. Tem um nerdrop aqui solto aqui. Caído aqui, ó. Caído aqui já. Deixa eu ver se alguém pegou. Vamos ver qual é. Seringa MK14. Pega MK14. Bora lá no de cima agora. Tem ninguém aqui mesmo. Beleza, 4X é uma grosa. Tem ninguém por aqui, não. E é isso, vamos embora. Vamos voltar. Olha lá. Cadê? Cadê treta, gente? Ah, porra. É a ribinha, velho. Pera aqui. Pronto, 1. Não morreu, não? Ah, agora morreu. Aqui. Pronto. Pronto, campeão. Pronto, campeão. Tem mais alguém aqui, aqui em cima. Prevido que não. Acho que o cara vai ficar ali. E passa que é treva. Fica aqui. Pronto. Mais um, garrafa fechada. De boa. Ali, outro ali. Acertei. Acertei, acertei, acertei. Pronto. Só mais um, acabou. Acabou. Morreu pro gás. Pronto, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. É uma game playzinha, cara. Trazendo no meu Xiaomi, entendeu? Que eu vou trazer pra vocês mais aí. Quando eu tiver upado mais a conta, entendeu? Pra poder trazer com players, né? Aí é full boot. Foi full boot agora. Nenhum player. Só eu na sala. Entendeu? Mas tamo junto. Forte abraço. Fique com Deus. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.